Há 110 anos, o Brasil recebeu os primeiros imigrantes oficiais do Japão, e hoje abriga a maior comunidade de japoneses e descendentes fora de seu país de origem. Nesses anos de amizade entre os dois povos, vários traços culturais se misturaram, mas desde os anos 60, nos apaixonamos por outro elemento mais específico, a cultura pop. Os heróis japoneses marcaram presença na vida de muitos brasileiros. No primeiro episódio dessa série, vamos a São Paulo conhecer um pouco a história do tatuador Wagner Berlato. Essa história tem cavaleiros do Zodíaco, mas também tem Silvio Santos. Descubra agora a relação entre esses dois. Esse é o Japão na minha vida. Mas você, antes de ter quebrado o braço, você mandou uma carta e a sua carta foi sorteada. Isso. Agora, você é fã dos cavaleiros do Zodíaco, é isso? É? E o auditório pensa que eu vou trazer aqui os cavaleiros do Zodíaco? Não, não é possível. Mas, e você coleciona as figurinhas? Isso. E além de colecionar as figurinhas, o que mais você coleciona? Ah, eu tenho a revistinha deles, né, Herói, e alguns bonequinhos lá. Agora, os cavaleiros do Zodíaco, por que estão fazendo tanto sucesso no Brasil? Qual é a razão, Wagner? Não sei, a garotada gosta, né? Mas eles são japoneses? Isso. É? E eles são heróis? É. E você chegou até a fazer uma rifa, porque você gosta de videogame, não é? É. E como é que foi a rifa? Conta pra mim. Ah, eu fiz a rifa pra mim comprar um boneco dos cavaleiros, né? Sim. Daí, fiz... Daí eu comprei dois, dois ou três bonequinhos. A coleção de bonecos dos cavaleiros é muito grande? É. Quantos bonecos são? Falam pra mim que é 88, né? 88 bonecos. E você pediu na sua carta quantos bonecos? Eu falei a coleção, né, mas se não puder dar a coleção... Você pediu a coleção. É, a coleção. Bom, eu não sei se a coleção tem todos esses bonecos. Não peguei o primeiro episódio, eu peguei assistir o Shiryu lutando contra o Seiya. Desde então, não gostei do Seiya, cara. Sério mesmo. Entendeu? Daí foi onde começou a minha parte por gostar daquele desenho que na minha época, acostumado com Jasper, um Changeman, não sei o que lá, foi o desenho que eu gostei. O que você viu de diferente de cavaleiros, Sérgio, que não recebeu a atenção? Desde o começo, um ajudando o outro, que é o que eu levo pra minha vida, se eu puder ajudar alguém. Não ser um idiota. Mas se eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar de coração, não esperando nada. Pra mim. Eu vou fazer isso. E quantos anos, Wagner? Doze. Onze anos? Doze. Doze. Você mora na capital? Moro. São Paulo, capital? Isso. E você quer uma coleção de bonecos? Isso. Do Cavaleiro do Zodíaco? É. Vamos abrir as portas da esperança! Um bagatinho muito elegante, não? O Soto. Soto, você trabalha com brinquedos? Tem uma fábrica ou tem uma loja? Tem uma loja de brinquedos. Sim. Noventa e quatro? Então, era onze, né? Onze anos. E ganha os bonequinhos com doze, né? Onze? Doze? Ganhei. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sim. Isso aqui fez unir muita amizade na rua onde eu morava, quando existia isso. Na verdade, meu pai e minha mãe assistiam muito Porta da Esperança. E é uma história meio que, né? Eu sempre queria alguma coisa e meus pais não podiam dar. Então, quando surgiu assim, vão mandar carta, vão mandar carta. Na verdade, tipo, eu mandei duas cartas pra Porta da Esperança pedindo o Cavaleiro do Zodíaco. O restante era pro meu tio, que tava acamado e precisava de fralda. Entendeu? Então, eu fiz isso. A única coisa que meu pai podia apagar era o selo. As cartas eram feitas de sulfite. Eu colava, só que eu não podia apagar o selo. Então, eu fazia isso. Então, quando eu recebi um telegrama, imagine mãe nordestina, nada conta nordestina, já pensou que algum parente tinha morrido lá. E não foi isso. Foi recebendo uma carta pra mim, que ela ficou preocupada. E que era o que eu tinha ganhado na Porta da Esperança. Só que eu não sabia o que era. Na época, se era meu tio, que já tava morto na época, eu poderia ganhar a fralda. Mas não era. Eu não sabia de nada. Eu tinha que ligar. A gente não tinha telefone na casa. A gente teve que ir na casa da vizinha e ligar assim, olha, entre com esse contato aqui e SBT. Vamos ligar. Ah, você que ganhou? Falei assim, tá. Ganhou o quê? Não, você mandou carta pra Porta da Esperança. Sim. Então, você sabe que você ganhou. Falei assim, o quê? Fralda, Cavaleiros do Zodíaco. Na época, Alckmin. Eu mandei carta pedindo um Alckmin. Tem uma ideia da época? Não. Era dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei assim, nossa. Desculpa pelo meu tio, mas ainda bem que não foi fralda. Mas eu tive esse prazer. Entendeu? Porque eu sempre mandava e quando alguém pedia pra eu mandar algo... Ah, já que você escreve, escreve pra mim. Escreve não sei o que lá. E eu fazia isso. Eu fazia isso. Meu pai pagava o selo. Nem carta tinha. Foi assim que ele me ensinou. Eu não sabia que ia ganhar, porque foi um sorteio. Porta da Esperança não é uma verdade. Entendeu? Mas assim, teve tudo um conceito. Eu liguei. Você foi sorteado. Porta da Esperança, na época, não era uma coisa... Você ganhou. Mas eu sabia que era uma coisa que era fácil de dar na Porta da Esperança. Não era tanta coisa assim que eu estava pedindo. Mas... Daí teve... Filmagem na minha casa. Pessoal, todo mundo vindo falando. No dia... No dia que eu estava gravando. Foi no final do ano, de 95. O Silvio Santos estava gravando dois domingos. Em um dia. Então foi muito complicado pela época. Porque foi em dezembro. Mas eu fiquei extasiado. Eu com 12 anos, a primeira vez que eu virei à noite. Hoje eu virei muitas noites. Mas a primeira vez que eu virei à noite foi ter aqueles bonecos em casa. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Não conseguia. Eu queria... Montar tudo. Montar tudo. Trocar tudo. Para mim foi espetacular. Não me esqueço até hoje. Por isso que eles estão guardados até hoje. A gente era criança. Então todos os amigos eram amigos de verdade. Não teve ciúme. Ah, o filho da... Está ganhando. Não teve isso. Não teve. Todo mundo ficou feliz. Feliz. Muito feliz. Por mim. Muito. Muito. Porque eu trazia eles em casa. E eu falava assim. Eu não mexo. Você não mexe. Mas estava lá vendo. E teve umas pessoas que tinham o seu brinquedo e não deu valor. Mas os meus amigos de... Nossa. De 95. Eu ainda ando com eles hoje. Porque é amigos de verdade. De verdade. De verdade. Está tudo guardado. Porque eu sei o valor que meu pai me deu no... No dinheiro, né? Entendeu? Tipo... Para mim poder... Até no vídeo. É que ninguém tem o vídeo, né? Sabe que eu tive que desfazer do meu videogame para ter os bonequinhos dos Cavaleiros. Mas eu fiz isso. Eu fui orgulhoso. Então eu sei o valor que tem. Então meus bonequinhos estão tudo inteiros. Está tudo guardado. Em respeito a mim. Que sou fã. Em respeito a uma pessoa maior. Meu pai. Você falou. Você quer isso mesmo? Então eu sei porque está guardado. Aqui eu estou trazendo os brinquedos para o Wagner. E como surpresa, estou trazendo aqui também para a irmãzinha dele. Que a Lurdinha me disse que tem uma irmãzinha com 7 anos. Aquelas... Muito bem. Felizinho que fizeram. Então, olha só. Muito obrigado. Ele vai ficar muito contente com todos esses brinquedos. Olha que coleção maravilhosa de brinquedos. Olha só. Quase que todos os heróis. Olha só. Uma coleção de brinquedos. Uma coleção... E para você também, né? Uma coisa é assim, né? Ainda bem que a gente tem que educar os filhos de hoje. Para dar valor. Antigamente. Hoje, um jogo de Play 3. Você compra o seu filho assim. Ou compra um jogo falso do Xbox. Na minha época. Uma fita de Super Nintendo. Era só se você passasse de ano. Entendeu? Então, tudo tinha um preço. Hoje em dia está muito... É a minha opinião. Não sei se eu estou certo. Então, eu tinha um videogame. Meu pai comprou o Atari. Para não ficar no bar também. Comprou o Phantom System. Para não ficar... Então, olha o filho da puta. Você não precisa jogar fliperama. Tá bom. Então, o único jeito de eu... Querer os bonequinhos. Com 11 anos, 12 anos. Eu não podia trabalhar. Meu pai simplesmente falou. Tá, você quer isso daí? É seu. Mas você vai desfazer do seu videogame. Tranquilo. Eu falei assim. Vou perder o videogame. Cara, graças a Deus. Eu fui orgulhoso e falei assim. Faz a rifa, pai. Tá. Estou aqui. Deu 200 reais. Mentira que eu comprei os Cavaleiros Originals. Não. Comprei os falsos. Que era mais fácil, né? Eu não vou comprar 4 originais. Se eu posso comprar 10 falsos. Daí... Desde hoje... Eu dou valor no dinheiro. E eu sei o que eu guardei. Faz parte do meu pai também. Ele não tá mais comigo. Mas ensinou. Transformou ele em um homem. Saber o valor do dinheiro. Parece besteira ter... Ah, esses bonequinhos. Não, não é. Não é. Eu poderia... Falar pro meu pai. Eu ganhei na porta da esperança. Você não me deu? Não. Foi o Silvio Santos que me deu. É legal pra caralho. Mas quem deu foi meu pai. Eu sei isso. Sei muito. Cara... Eu lembro até de... Deixa eu ver. Sexta série. Sétima série. Cada um era um. Brincar de ser. Era muito legal. Quem você é? Eu sou o Shiryu. Eu sou o Yoga. Não, eu não sei. E o pior que a gente... Entre amigos. Tem cara que briga hoje na escola. Porque é Zé Ruela. A gente brigava porque queria ser alguém. A gente brincava de soquinho. Ninguém machucava ninguém. E era legal. Tipo... Se você quer dar um pó de diamante, eu defendo com o meu escudo. Era uma coisa tão ingênua, cara. Que hoje em dia não tem mais com criança. Infelizmente. Entendeu? Mas o que eu levo... Também é a questão... De amizade. Que eu levo até hoje. Sim. Levo até hoje. Levo até hoje. Apareceu uma nova namorada. Alguma coisa que aconteceu. Não sei o que. Eu tenho meus amigos de... 20 anos. 30 anos. E sabe o que ele tava fazendo na mesma época que a minha? Assistindo Cavaleza. Se a gente conversar hoje, a gente vai lembrar de alguma coisa. E se a gente comentar amanhã, a gente vai saber da fala. Chiriu, amigo. Ah! Vai zoar. Meu Facebook é pra isso. É por isso que eu zoo. E gosto disso até hoje. E se a gente vai lembrar de alguma coisa. Legenda Adriana Zanotto